E já está na Câmara dos Deputados em Brasília o projeto de lei que pretende reduzir as contas de energia elétrica de todos os consumidores do país. A proposta, que nasceu aqui em Mato Grosso, foi aprovada em regime de urgência no Senado. Para o STF, o PIS-COFINS deveria ser cobrado apenas sobre o valor da energia. Mas aí a gente já tinha pago cerca de 50 bilhões de reais. O projeto de lei, que é de autoria dos senadores Fábio Garcia, do União Brasil, e Wellington Fagundes, do PL, quer usar esse dinheiro para reduzir a conta. Usar os recursos do fundo de 60 bilhões em que os consumidores pagaram a mais para baixar o custo da conta de energia elétrica. Esse imposto a maior agora precisa ser devolvido. Todo esse dinheiro precisa ser devolvido ao cidadão. Se os deputados federais aprovarem o projeto, ele já segue diretamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.